É o HC Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Feito, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões Olha eu de novo com a morena É desse jeito que nós dois combina Eu gosto de beber, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa, no cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina Gosto de tomar um, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa, no cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Dentro do carro Prometo de você jamais separo Tá batendo o paredão Maquiagem pronta Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decotada Mal intencionada As vinte e duas Ela sai de casa As vinte e três Ela já tá na balada Às zero hora Elas a zero duas garras Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa O seu azar Vontade é muita Coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Você pode encontrar Alguém melhor Você pode encontrar Alguém pior Mas oito gosta Você só encontra Uma vez E a vinte e três Ela já tá na balada Às zero hora Elas a zero duas garras Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa O seu azar Vontade é muito E a coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Essa música aqui eu quero dedicar pra todas as mulheres empoderadas Que curtem o HC É nóis Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Morena, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Certo, gosta, apaixonado seu coração Janta cancelado Aliança da lixeira Um ameaçando o outro, jurando meter o louco Pela cidade inteira Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, nunca vi solteiro, evitar loucura A gente terminou A gente terminou A gente terminou Teve dedo na cara, ainda tem amor Isso que é foda Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Pode anotar Que um dia eu vou deixar de ser solteiro, covarde Eu vou dar a volta por cima Certo, costa, apaixonante, seu coração Uma boca beijando outras bocas na cidade A outra ainda tá falando de saudade Só uma não passou de fase Um corpo já tá tirando a roupa em outro quarto Enquanto o outro ainda nem tentou um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui parado vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Tô aqui parado vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Minha filha Você pode ficar com quem você quiser Mas a sua melhor versão sempre vai estar com o HC E é nóis História, meu filho E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Alô minha amiga Renata Santos Que canção meu amor Essa aqui é pra tomar cachaça A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Puxa, velho Que aquele beijo era do fim Era o beijo O adeus É que o abraço tava mais quente O calor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso entre a gente E agora tem que entender A gente tá se decidindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez E a gente só se amou Se amou Se amou E nada mais Se eu soubesse que acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais É que o abraço tava mais quente O amor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O calor gostoso entre a gente E agora tem que entender A gente tá se decidindo Sem perceber Joga baixinho a dez E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou E nada mais Se eu soubesse que acabar Como acabou Eu tinha amado mais E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou E nada mais Se eu soubesse que acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija Noutra boca Firme no sax Seu filho Certo ou gosta Apaixonado seu coração Quem me aguentar? Estou Não precisava Não precisava ir tão longe Na minha cara Bota outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda Tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija Noutra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Ai, se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija Noutra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo Uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara Beijar outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda Tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija Noutra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija Beija noutra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija Noutra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo Eu vou bebendo Uma atrás da outra Henrique da viola Isso aqui não é uma música não, meu filho Isso aqui é um tiro Pra tomar cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no incêndio E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Só dar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Como aquele sujeito Seja um caminhão chegando do Maranhão com um vador Sabado o pau quebrou Hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro É cheirão na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós tomando cano e tira gosto contra o seu Farra na cidade é bom, praia pra gote embalada Mas a queijada é baquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Farra na cidade é bom, praia pra gote embalada Mas a queijada é baquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabado o pau quebrou É o HC pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro É cheirão na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós tomando cano e tira gosto com Farra na cidade é bom, praia pra gote embalada Mas a queijada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Farra na cidade é bom, praia pra gote embalada Mas a queijada é baquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais outra Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Eu recomeço a sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Não vá me pelas Se der saudade eu não vou ligar Eu não vou cair Eu não entendi Que é essa które Fair Já vai me levar A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de falar Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios O que ninguém sabe O que ninguém sabe Se ninguém estraga Se é em tua costa Apaixonando seu coração Foge comigo Roubou meu olhar Minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa Foi nada não Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Lá de ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Virou conversa Esbarrão Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma foda disso Então foge comigo Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Não pergunta nada pra mim não Ainda tá tudo muito novo Certo ou gosta A qualidade dos seus paredões Não se pergunta que ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque eu não tô Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô? É que acabou o namoro Não acabou, amor É que acabou o namoro Não acabou, amor Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô? É que acabou o namoro Não acabou, amor É que acabou o namoro Não acabou, amor Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Cês são amigo de quem? Que acabou o namoro Não acabou, amor Cês são amigo de quem? Cês são amigo de quem? Certo, gosta, apaixonante, só para a ação Se liga só, vá Quando o meu é bom, a abelha sempre volta Olha você me ligando, passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas isso serei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada no meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O meu gosto, o gosto do mel Do cheiro da rosa A tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Pensei que cê fosse embora Eu não tive gás fosta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta Ah, que que é isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel Tava aí cerando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o meu é bom, quando o meu é bom E quando o meu é bom Fim e no saco seu filho As tuas vãs tocando em meu corpo inteiro E os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que cê fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom a abelha sempre volta Que isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel Avaí serando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel é bom a abelha sempre volta Ela fala que não me ama Mas quem faz gostoso sempre deixa boas lembranças Céu HC e a Maria Clara Vai! Pra todo mundo cê fala Que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua do meu beijo Eu quero ver postar Suar só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que não ama Mas é que me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Eu quero ver postar Suar só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Pra bater no paridão É o HC Alô meu amigo Não combina com essa galera Não combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim E pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado Tô bloqueado Mas não me supera Sai até beijar Mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Eu rezo pra você Achar o amor da Tua vida Alguém que seja Tudo aquilo que você Queria Que ele seja Homem Foda e te faça Feliz Já que eu não fui A pessoa que você Sempre quis Eu te amo Mas eu sei Que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre Estando perto De você Sonho Noiva Que faça amor Contigo No banco De trás do carro Te leve Pra jantar Naquele restaurante Caro Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir Embora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Tomara Que ele te leve Pra viajar Lá pra torre Estando De você Sonhou Noiva Que faça amor Contigo No banco De trás do carro Te leve Pra jantar Naquele restaurante Caro Tomara Que ele te leve Pra viajar Lá pra torre Lá pra torre Lá pra torre E para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda Cabe e esbaixa Pela casa As paredes Me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpado fui eu E pra levantar teu ego Eu costumo mentir Será que tô sendo um povo E não te assumir As verdades correrão Pra bem longe de mim Nós Dois de Amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não vivem Não vivem Para sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda Cabe e esbaixa Pela casa As paredes Me contaram Que cê escondeu Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Livre Vem Abenças nos pés e os pés no chão Quando te vejo eu sinto No peito tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Acredita em Deus Esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações Tivemos esses meses Minha planta vira o sabelar No rastro e com tabaco Conta as histórias No carro Nós sabe viver Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC Vem Alô Meu parceiro Johnny Estúdio Evans Goladão Poeta Eu gosto de história Menino E pode me contar Quais são seus medos Sonhos Feitiches Desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez Uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense Ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente Ou o que sente no seu coração Oh 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 Obrigado.